Muito bem, então vamos começando. A primeira pergunta é sobre a dualidade entre a comunicação violenta... Sobre a dualidade entre a comunicação violenta... Perdão, gente, é que está tendo uma questão com som aqui que não sei como vocês estão ouvindo, mas para mim está vendo esquisito. Ele está... As pessoas que querem ser levadas a sério frequentemente se tornam políticas. Elas querem ter muita atenção e querem que as pessoas acreditem nelas. Mas normalmente nós queremos atenção indevida e nós queremos que as pessoas acreditem no que nós dizemos. Conversando, fofocando, contando histórias. Essas são formas de costurar a tapeçaria do Sansara, a textura do Sansara. Eu estou te contando sobre o que eu fiz hoje e você deveria estar interessado em mim. Então eu estou procurando confirmação da minha existência inerente. Se você, com sua bondade e compaixão budista, se nega a validar a densidade, a existência inerente do que está sendo dito por alguém, essa pessoa possivelmente não vai apreciar isso, não vai gostar disso. Provavelmente. A incerteza e o desenraizamento do ego procura sempre confirmação, procura sempre reconforto. Então, desde uma perspectiva do Dharma, a gente pode perceber isso, que as pessoas estão sempre procurando umas às outras para elicitar sua importância, seu valor, confirmar isso para elas. É claro que elas possuem validade. Elas são a radiância da base sempre aberta. Mas elas não possuem muita validade enquanto seres humanos. Elas sempre serão a radiância da base sempre aberta. Mas elas são apenas temporariamente esse ser senciente. E como essa formação particular, elas estão sujeitas ao envelhecimento, aos estados de humor, aos hormônios, às mudanças climáticas, todos esses fatores. Então, se nós somos calorosos e atentos e temos clareza, nós podemos estar sempre conectados e respondendo a essa emanação da radiância que é a outra pessoa. E fazendo isso sem tomar essa pessoa como sendo verdadeiramente isso. Essa é a forma como nós podemos nos abordar a questão da fala. Mas é claro que a questão chave é sempre disponibilidade. Se as pessoas não estão abertas para receberem e realmente se conectarem com o que estão recebendo, então isso é difícil, a comunicação. A tradição tibetana, originária do Tibete, dos mestres dando ensinamentos muito longos e minuciosamente detalhados, está hoje em dia em desaparecimento aqui no Ocidente. Kempos, Lamas, Eruditos e outros tipos de professores costumavam dar ensinamentos falando por horas sem parar. Porque eles estavam fazendo o seu melhor para poderem apresentar o Dharma puro e claro. E nesse domínio, a sua opinião ou a opinião da ouvinte é irrelevante. É diferente de sentar num café ou num bar e discutir sobre política ou para onde nós vamos no feriado. A tarefa de ouvir é estar com o que está sendo dito, o que está sendo ouvido e perceber o que é que você diria ou como você se relaciona com isso e, em seguida, perceber a vacuidade desse seu gesto. E aqueles que ensinam, professoras e professores, tanto quanto for possível, buscam transmitir através da lucidez e não do ego. Então, também ajuda-se nós, os ouvintes, estivermos recebendo isso desde a perspectiva da lucidez, ao invés de desde a minha perspectiva, a minha opinião sobre isso. Então, nós temos sempre de lembrar que a verdade desde a perspectiva dos conceitos não é verdade para o Dharma em sentido algum. Não é a verdade do Dharma em sentido nenhum. Então, no sentido da compaixão ou da comunicação efetiva, a qualidade do encontro é mais importante do que a do conteúdo semântico daquilo que está sendo dito. Mas é claro que, num contexto de trabalho, o que conta, o que está sendo exigido é a sua performance. Então, você deveria... O que se espera é que você diga coisas que levem a certos resultados. Mas esse não é um domínio onde é simples aplicar essa perspectiva que está sendo trazida do Dharma. Então, você deve tentar compreender como é que você pode pôr o Dharma nisso sutilmente. A próxima pergunta quer saber... Diz, os empoderamentos e transmissões do Tantra não são pré-requisito para o aprendizado do Dzoshin de forma alguma ou as instruções que apontam a natureza da mente são a própria porta para entrarmos no Dzoshin. Provavelmente, para nós, uma estrutura formal para essa pergunta não ajuda muita coisa. É mais importante nos perguntarmos quais são os meus impedimentos, quais são os meus obscurecimentos, de que formas eu saboto a minha própria claridade. Quando nós percebemos que nós temos muitos véus nos recobrindo, que temos muitos hábitos de interpretação e assim por diante, aí, provavelmente, nós precisamos de toda ajuda que possamos obter. Então, eventualmente, pode ser que algumas pessoas que já tenham experiência com meditação estejam próximas a você e você possa obter as iniciações e isso pode ser útil, isso pode ajudar. A função da função da iniciação ou do empoderamento, da transmissão, é o amadurecimento. Entretanto, em termos formais, você precisa de iniciações específicas para práticas específicas. Mas, se nós não temos tanto tempo para praticar, então, uma bênção, um abençoar, ou algo que provenha, um amadurecimento da nossa prática, pode nos ajudar. Pode gerar espaço para que a gente esteja distante das nossas assunções, pressuposições. Entretanto, no Dzogchen, quer nós obtenhamos, alguém nos transmita os três pontos de Garabdorge, ou alguém nos apresente a natureza da mente, se nós conseguimos ter a percepção, a realização de que a nossa mente é aberta, tal como o céu, isso é suficiente. E, então, quando você se percebe embotado, letárgico ou estupidificado, então, você percebe, isto em si já é a própria radiância do Dharmakaya. A noite é o dia e o dia é a noite. Não há diferença essencial entre o sensar e o nirvana, já que a essência de ambos é a vacuidade. Você tem dias bons, dias ruins, algumas vezes você está agitado, outras vezes você está tenso. Essa é a variedade das padronizações de energia da base. Mas se você não reconhece isso, você vai começar a julgar, isso é bom e aquilo é ruim, eu não quero o ruim, vou atrás do que é bom. E cada um de nós possui, tem a mente. Você não pode perder a sua mente. Mas você tampouco pode ganhá-la nem comprá-la. Ninguém pode te dar a sua própria mente. A mente. A mente aqui significa a base e o espaço a partir do qual todas as aparências emanam. Então, é a partir da radiância dessa base, desse espaço, que surgem todos os meus estados de humor, minha compaixão, minha empolgação. Então, se você vê a base pura e vazia e você percebe que isso é a fonte de tudo, então tudo vem daí. Bananas e cocô de cachorro que está passando pela calçada. Isso é a aparência. Essa aparência não possui existência inerente. Surgindo a partir de causas e condições, elas se manifestam através dos padrões de energia, que são o jogo, a comunicação entre as diferentes energias, que são os diferentes padrões de existência. Eles mesmos também vazios. Então, a coisa principal é buscar, procurar pela sua mente. O último final de semana de ensinamento que tivemos sobre o termo de Gompong Eao estava frisando isso diversas vezes, uma e outra vez. Se um pensamento surge para ti agora que diz eu não entendo isso, isso não faz sentido para mim, você pode se fundir com o sentimento, com esse tom, ou sem se fundir com isso, ou sem empurrar isso para longe, você pode simplesmente ver como isso surge e passa. Eu não entendo. Ok, você não entende, mas você vê que é impermanente e já passou. Já seguiu. Se você começa a perceber que aquilo surge e é vazio, então você começa a perceber que você começa a desenvolver uma claridade não conceitual. Se você consegue ter essa sensação. Você pode pensar que políticos mentem e roubam o tempo todo, trapaceiam, mas você também é bastante bom em roubar e trapaceiar. Então quando você percebe como um aspecto seu se alimenta, se nutre de um outro aspecto seu, isso é pura falta de sentido. Quer si mesmo e o outro apareçam como formas externas ou aspectos seus, quando uma definição surge que diz você é bom nisso ou naquilo, estou feliz ou triste, não leva isso muito a sério. Isso é preparado pelo departamento de ideologia do ego. A principal função disso é confirmar eu existo, eu sou alguém. Então os budas choram e lamentam e dizem por que você está fazendo isso com você? Você é tão pequenininho agora. Você ficou tão pequeno. Você conheceu o Dharma, você leu, as palavras estavam diante de você. A mente é tal como o céu, mas ainda assim você diz eu sou tão pequeno. Então ao invés de esperar que alguém possa te dar uma iniciação e as coisas se tornarem mais fáceis a partir daí, é mais interessante que você observe como você trapaceia a si mesmo. Que é a próxima pergunta. A próxima pergunta diz você está sugerindo que a realidade fora de nós não existe de forma alguma, em absoluto? Bom, da perspectiva budista, tudo é ilusão. O que você chama de realidade é um termo delusório que dissimula que há algo ali. Por exemplo, você possui um corpo. Seu corpo é vulnerável. Você não quer que seu corpo seja atropelado por um veículo em alta velocidade. O motor é real e eu sou real. Não, o motor é veloz, está indo rápido, ele é pesado e ele é duro. E seu corpo é macio e frágil. Feito de carne, vasos sanguíneos, é todo mole. Qual é a verdade do seu corpo? Seu coração, seus pulmões, seu fígado, seu nariz? Ah não, é tudo isso. Eu sou um sistema. Mas eu não sou um sistema isolado, eu sou um sistema em comunicação. Inspirando, expirando, em contato, o tempo todo. O sistema do meu corpo e o sistema do ambiente onde eu estou não são dois domínios separados. Eu sou uma padronização de energia e um campo de padrões de energia. Eles possuem aparência, mas não possuem existência inerente. Então, essa é uma compreensão búdica da realidade. Não há verdade inerente em objetos e sujeitos existentes por si mesmos. Nós seguimos o caminho do meio, aparência e vacuidade. Mas essa ideia de que há algo fora de mim, como se eu fosse uma espécie de domínio protegido, é uma percepção falsa. Nós temos de respirar, porque senão morremos. O ar que está fora, quando eu inspiro, quando eu trago ele para dentro de mim, se torna eu. O não-mim se torna mim mesmo. Nós dizemos o ar, minha respiração, o meu hálito. Mas isso é feito do ar. Mas então, quando o ar entra dentro de mim, ele se torna a minha respiração, o meu hálito. Então, quando você deixa essa teorização de lado, você pode perceber que o mundo entra em mim e eu no mundo, juntos. Então, a conjunção entre... A segunda parte da pergunta diz a conjunção entre o que está fora e o que está dentro. É muito extrema. Então, com certeza nós podemos aproveitar o que está imediatamente disponível e deixar de lado o que é desconfortável. Bom, renúncia quer dizer deixar de lado alguma coisa. Se por alguma razão você decidisse fazer uma caminhada ao longo da Antártida, atravessando a Antártida, e você tivesse gangrena por causa do frio, ou perdão, que você tivesse um congelamento que se tornasse depois gangrena, então aí você estaria muito feliz de ter uma faca e poder cortar um pedaço do seu fora. Porque essa condição se espalha pelo seu pé e para a sua perna. Será que eu deveria cortar meu pé fora? Mas eu gosto do meu pé. Mas o meu pé não é realmente meu, não mais. Agora ele está num estado paralelo. As pessoas têm de fazer isso às vezes, cortar pedaços seus para sobreviver. Será que isso é o extremo? Se você tem de fazer, é o que você tem de fazer, depende das circunstâncias. Todo o ponto dos ensinamentos do Dharma é apontar para nós quão facilmente nós nos deixamos perder. Então, essa questão, será que nós podemos desfrutar do que é bom e lidar com o que é ruim sem apego? Lidar com o que é ruim, frequentemente, exige que nós tomemos um posicionamento numa circunstância de ansiedade. Isso quer dizer algo do tipo, eu não quero que você faça isso porque isso me irrita. A nossa situação é muito vulnerável. O sistema econômico mundial, hoje em dia, é tão interconectado que os problemas em um lugar levam a problemas em outros lugares. Os Estados Unidos, hoje em dia, possuem muito petróleo. Então, o senhor Biden diz ao senhor Putin, não ouse criar problemas na Ucrânia. Porque eu posso bloquear esse gasoduto que você quer fazer para que você possa vender gás natural para a Europa. E o novo chanceler alemão ouve tudo isso e ele não tem certeza se ele concorda com o senhor Biden. Talvez seja bom para a reputação do senhor Biden concordar com ele, mas talvez isso leve um bocado de frio para a população alemã. Então, bom e ruim é como um pântano. Depende sempre de condições relativas. Então, sempre depende de onde você está apoiado para tecer seus julgamentos. Imaginar que nós podemos estar no meio disso, obtendo o que é bom ou agindo para conseguir o que é bom, evitando o que é ruim, isso não é tão simples assim. Quando eu estava trabalhando pela primeira vez num texto sobre refúgio com o Serra e Lama, nós vimos esse verso, trabalhamos nesse verso que diz Eu tomo refúgio no Buda, a melhor de todas as criaturas com duas pernas. Nós tomamos refúgio no Dharma, que é pacífico e livre de desejo. E nós tomamos refúgio na Sanga, a melhor assembleia. E o Serra e Lama disse Isso é importante. O Dharma está livre de desejos, mas o Buda e a Sanga sempre querem alguma coisa. E é por isso que você tem de compreender o Dharma. Então, se você decidir dedicar-se ao Dharma, ir para a Dharamsala, para receber ensinamentos lá, Lá você vai ver que a maioria dos ensinamentos que são oferecidos são ensinamentos Gelupa. Enquanto que se você for para a Dardlin, lá você receberá, em sua maioria, ensinamentos Ninh Mapa. Que é o melhor Dharma. Isso depende. Quais dos dois é o melhor Dharma? Isso depende. Então, essa é uma pergunta bastante difícil. Nós sempre fazemos escolhas. E a escolha diz Eu escolho isso e eu não escolho aquilo. Eu digo sim para isso e mesmo sem dizer mais nada, Consequentemente, inerentemente, eu estou dizendo não a outras coisas. Não há respostas fáceis dentro da floresta do Sansara. E é por isso que o Dzoshan é particularmente útil para esse tempo. Porque ele diz Olhe para a sua mente. Como no famoso exemplo que se você quer se livrar de uma árvore, você pode arrancar as folhas e depois cortar os galhos e assim por diante. Ou você pode cortar a raiz. As folhas são todos os pensamentos e conceitos e opiniões que as pessoas têm. Então, para se livrar de uma formação conceitual, normalmente você precisa aplicar outra formação conceitual. Por isso que eles dizem corte pela raiz. Observe que a mente é aberta e vazia. E, entretanto, os pensamentos seguem surgindo e eles parecem inerentemente existentes. Eles parecem coisas em si mesmos. Então, o que nós chamamos de bons pensamentos são como arco-íris no céu e o que nós chamamos de maus pensamentos são como tempestades densas, tenebrosas no céu. Fique com o céu. Porque se você não consegue identificar o céu, você vai estar correndo atrás de arco-íris e tentando evitar as tempestades. Então, a próxima pergunta. Na meditação, eu eventualmente tenho uma percepção de quietude e paz. Entretanto, quando eu alcanço isso, eu espontaneamente termino a meditação, como se eu fosse incapaz de manter esse estado ou isto. Há uma explicação ou remédio para isso? É claro que quando você estiver praticando e isso acontecer com você, quando você tenta pôr isso em linguagem, provavelmente não é exatamente isso que está acontecendo, porque a linguagem possui uma solidez que aquilo que acaba de acontecer não possui. Então, é difícil de pôr isso em palavras. No geral, a questão aponta para um pouco de falta de claridade em relação à visão. Se eu estou tentando encontrar quietude e paz, então, provavelmente, o Dzoshen não é a abordagem ideal. O que nós podemos pensar é eu tenho tantos pensamentos agitados e tanta ansiedade e tantas coisas acontecendo, eu queria só um pouco de paz. Eu não quero ser perseguido pelos meus pensamentos. Essa questão ou essa afirmação está fortemente enraizada em uma percepção dualista. O meu pensamento é meu e ele deveria se comportar, porque ele é meu. Então, essa forma de tentar controlar a mente, fazer com que ela seja pacífica ou domesticada, pertence a uma perspectiva dualista, um enquadramento, uma visão dualista. e isso é uma tarefa bastante difícil de realizar, porque há provocações externas e há formações mentais internas ou inclinações mentais internas que vão tentar sabotar esse projeto. Então, na medida em que você se aproxima do que você quer, isso se dissolve. Isso pode nos lembrar de um fenômeno com o qual nós estamos algo familiarizados que usamos frequentemente como exemplo. Isso é como uma miragem. Quando você está dirigindo um carro e você vê água na estrada, você continua dirigindo na direção dela, mas você nunca chega lá. Então, talvez isso seja útil. Eu estou perseguindo uma miragem. É uma forma interessante de desperdiçar a minha vida. Quem está perseguindo? Olhe para a mente, não o objeto surgindo na mente. O texto, uma e outra vez, aponta tudo como um sonho. Nesse mundo, ninguém é feliz o tempo todo. Grandes meditantes têm problemas. As dinâmicas de poder entre os diferentes monastérios, as tensões políticas, as acusações de uso indevido dos recursos, têm muitos problemas que estão ali ao redor dos grandes meditantes. Então, há muitos aspectos importantes aqui, mas um é essa qualidade que eu sou preenchido, de certa forma, por ela. Como se fosse um conteúdo. Então, essa formação, que é como um conteúdo que nos preenche, a questão com ela é que, como ela surge devido a causas e condições, ela rapidamente vai ser empurrada pelo próximo surgimento, pela próxima formação que ocupará seu lugar, seu espaço, com a nossa atenção. A questão para esses grandes meditantes é que eles repousam na mente em si mesmo, em estar com a mente, propriamente, e não com o conteúdo, as qualidades da meditação ou da prática que eles estão fazendo ou da devoção que eles têm naquele momento. Eles estão com a mente diretamente. Então, da perspectiva do Dzoschen, foque na mente, na lucidez, na fonte, na base. A base é vazia, o que quer que a base mostre é vazio, as perturbações são vazias, a calma é vazia. Se você vê isso, a vacuidade inerente de todos os fenômenos, então você está livre das flutuações do bom, do certo, do errado, do agradável, do desagradável, e o que quer que seja. O que quer que o ego monte é insustentável. Então, vejam que na pergunta, parece que, da forma como ela está formulada, parece que a pessoa que fez a pergunta é inadequada, ela não consegue manter uma qualidade que está se apresentando ali. como se ela fosse inadequada. Mas, de acordo com o budismo, de forma geral, a tradição budista, o que quer que nasça, está fadada a morrer. Isso quer dizer que o que quer que surja, que você crie, ou que tenha início dentro de você, está fadada a ser extinto também. Não se trata de controlar o conteúdo da mente, mas sim de trabalhar com as circunstâncias onde algumas parecem estar dentro de mim e outras parecem estar fora de mim. Então, o ponto central é que a pureza da mente é intrínseca. Isso não é o resultado de um processo. se você relaxa dentro da pureza intrínseca da sua própria lucidez, da sua própria lucidez intrínseca, então você vai encontrar o que você está procurando. A próxima pergunta, então, é como nós podemos trazer as ideias budistas para dentro da vida de crianças de forma que elas não estejam imersas dentro de uma perspectiva capitalista, consumista? Se possível, passe o tempo com as crianças na natureza. Porque aí as crianças vão ver as mudanças das estações, a transição de tudo, o nascer do sol, o anoitecer, tal como é na natureza. Então, elas podem estar próximas da impermanência. O começo, o meio e o fim sempre estão ao redor, sempre estão por aí disponíveis para as crianças pequenas. Quando você está alimentando elas, você diz, essa é a última colherada. Acabou, olha só, acabou. Do mesmo jeito, o dia acabou, agora é hora de dormir. Oi, noite. Olá, noite. Tchau, sapatos. Olá, cama. É muito fácil construir isso com crianças pequenas. Então, porque elas estão incorporadas nesse ambiente sempre em transformação, então, quando as crianças crescem e começam a entrar na adolescência, elas começam a querer ter controle sobre o espaço, sobre o corpo delas, sobre o que elas fazem, sobre o tempo. Você pode perceber, então, que as crianças agora colaboram facilmente com outras crianças, mas não colaboram tanto mais com seus pais. Elas mantêm toda a sua felicidade, seus sorrisos com seus amigos, mas trazem para casa um olhar azedo, uma atitude amarga. claramente nós não devemos levar isso muito a sério. Essas são mudanças que estão sendo trazidas pela pressão dos grupos, dos amigos, das mudanças hormonais, por outros fatores. é muito tentador e fácil dizer, eu não sei o que aconteceu com você, você deixou de ser aquela criança que eu conheci. Mas isso não é uma pessoa autoexistente, não há uma existência inerente na sua criança. Quando a criança era muito pequena, a frase minha criança era como se fosse um grande cobertor com o qual você podia enrolar a criança inteira. E quando essa criança se torna uma adolescente, essa mesma frase minha criança se torna como se fosse um selo que não cola muito bem. Você tenta grudar na criança, na adolescente o tempo todo, mas não gruda. Ah, essas crianças, essa criança era minha responsabilidade, mas ela nunca foi minha posse. em algum momento eu tinha muita influência ou toda influência sobre ela, mas agora, conforme ela anda pelo mundo, mais e mais pessoas lá fora possuem mais influência sobre ela e eu tenho cada vez menos. Então, nesse sentido, não faz muito sentido ensinar o Dharma formalmente, apesar de que você pode ser capaz de fazer isso, mas não tem muito sentido em fazer isso. Talvez seja mais interessante incorporar em nós a compreensão da impermanência e de como elas estão mudando, o tempo todo, de acordo com as circunstâncias, respondendo às circunstâncias. Então, tanto quanto for possível, nós podemos mostrar para elas como nós trabalhamos com as circunstâncias. Umas crianças estão mais disponíveis e têm muita disposição a aprender e outras estão mais seladas dentro da sua própria bolha à carne. Então, nós estamos preocupados principalmente com a diferença entre identidade e presença. A nossa identidade é um construto que possui aspectos familiares, sociológicos, culturais e assim por diante. E a nossa presença é simplesmente imediatez de estar aqui. Nós vemos como as crianças vão progredindo ou assumindo estágios de identidades e depois deixando-as para trás. e em cada estágio há momentos em que essa presença está brilhando através dos acontecimentos. Por exemplo, se você tem uma criança pequenininha e você está levando ela para o parque e põe ela num balanço e você empurra e elas gritam. Então, elas dizem faz de novo, faz de novo. Isso é legal. Então, é só você dar um grito. Porque isso se conecta com a próxima pergunta que quer saber. você pode comentar algo sobre Heideuá, o estado de choque ou maravilhamento, deslumbramento que vem com a célaba P. Quando as crianças têm espaço, possivelmente quando elas são criadas um pouco mais perto da natureza, elas passam muito tempo fazendo coisas tipo correndo ladeira abaixo ou rodopiando até caírem no chão. Como o Milarepa disse, o choque pode ser útil para ter uma orientação desde uma perspectiva do Dharma. Você é chocado para fora da sua estrutura conceitual. Há uma imediatez para a experiência. Na experiência. Você pode ver isso nas crianças quando elas estão correndo muito rápido, desbaforidas e com os olhos já regalados e tem toda aquela euforia e elas estão simplesmente abertas para aquilo. Então, é muito interessante se nós podemos pular, dar um mergulho com as crianças ou se a gente pode, quando elas de repente estão lá e sentem muito frio pela primeira vez ou quando elas se apaixonam pela primeira vez e algo dá errado e elas ficam com o coração partido. Algo acontece ali com esse choque que racha a estrutura conceitual e o frescor daquele momento nos abre. Então, nos termos de redeuá essa palavra em tibetano que significa aturdido ou aberto por um choque. Então, a iluminação ou o estabelecer-se em si mesmo não surgem através de elaboração conceitual olhando desde essa perspectiva. Nós temos, portanto, o uso dessa sílaba pe nós dizemos isso de forma muito poderosa de forma que isso irrompa através de nós e o ponto não é o som em si mas sim estar capturar o momento imediatamente após o som porque o senso de identidade de ser eu mesmo essa visão que eu tenho de que eu sou eu mesmo isso é explodido nesse momento. A sílaba pe pertence aos 21 sentzins ou aos 21 maneiras de você acessar a sua mente e todas essas 21 formas são 21 formas de experimentar de ter uma experiência intensa de maneira que quando ela cessa há uma desorientação e isso é muito semelhante a crianças girando girando e girando em torno de si mesmas até que elas tropeçam e caem no chão o que as crianças tendem a fazer é que elas pulam de volta para dentro do jogo elas dizem mais mais mas ao invés de quando e onde ao contrário nós quando dizemos a sílaba pe nós ficamos com o vazio que é aberto com aquilo esse vão é como o que acontece quando fazemos a prática tântrica e ao fim nós fazemos a dissolução onde Padma Sambava ou a deidade com que você esteja praticando se dissolve em você e você se dissolve nela e na luz e então após essa dissolução total há um espaço é simplesmente aberto e vazio eu estou aqui mas eu não estou aqui enquanto alguém então há isso que nós estamos apontando quando usamos a palavra presença eu estou presente mas não estou presente enquanto eu com a identidade que eu nasci com o que eu vou comer hoje à noite ou o que eu vou fazer e assim por diante isso apenas está aqui isso só apenas aqui não tem delineação de aonde é aqui ou o que isso significa simplesmente aqui então desse frescor há emergência desse padrão complexo essa padronização complexa e essa padronização complexa é insubstancial e ainda assim impactante é assim que nós somos no mundo quer nós estejamos indo tomar uma xícara de chá caminhando com alguém ou conversando há esse padrão vazio se movendo e se integrando com outros padrões vazios se nós temos uma visão direta da se recebemos a visão ou temos uma visão direta da base a nossa relação com as outras pessoas é transformada então se você está falando com um amigo seu e ele diz ou ela diz algo que você não gosta então você diz ah não mas isso isso me chateou se você captura se você está nesse momento você pode ter muita gratidão obrigado por ter me chateado eu estava aqui pegando no sono cosfilando nas minhas formações habituais e de repente a sua personalidade desagradável me deu um estalo mas é claro que nós não agradecemos porque nós normalmente respondemos nos irritando e contra-argumentando e discutindo e por aí vai então quer você esteja esperando na fila no mercadinho para comprar suas coisas ou no meio de uma conversa com alguém esse momento de choque ou de estalo é muito importante é muito interessante é muito proveitoso porque você pode perceber eita eu estava fazendo aqui toda uma construção em ideias construções minhas há tantos métodos diz a próxima pergunta dentro do budismo para despertar para sair de uma perspectiva dualista para estar presente com abertura como você acredita que nós como você acha que nós deveríamos abordar isso deveríamos nós nos adaptar à tradição à estrutura da tradição da linhagem ou nós deveríamos adaptar essa herança para a nossa situação como nós a vivemos é claro no tibete a vida o mundo era muito diferente do nosso mundo nós mal conseguimos imaginar um vasto imenso país onde as principais rodas eram as rodas de oração as pessoas viajavam a pé ou a cavalo ou com yaques havia rodas de oração bandeiras de oração havia havia santuários mas enfim além de todo esse contexto em que havia as práticas elas eram transmitidas de acordo com a linhagem havia também toda uma uma ambientação uma construção cultural onde a devoção e a conexão com os santuários e com as preces e com as deidades era muito importante nós não temos isso a maioria de nós não temos acesso a nada disso não vivemos perto de estupas não há bandeiras de oração onde nós vivemos talvez você tenha algumas na sua casa mas provavelmente não voltadas para fora da casa então os fatores externos de apoio à prática são muito sutis são muito frágeis ou raros então nós precisamos encontrar uma forma de massagear a nossa prática do Dharma para dentro da situação das nossas famílias do nosso trabalho do nosso dia a dia nós temos agora esse meio através do zoom e dos recursos eletrônicos para nos encontrarmos e falarmos sobre a prática e tudo isso mas ainda assim há esse espaço entre nós que é coberto por esse meio eletrônico imaginado e também se nós precisamos ganhar dinheiro porque precisamos pagar o aluguel e precisamos dar um jeito nisso significa que você precisa trabalhar cada circunstância situação de trabalho se desenvolve a partir de um determinado etos então isso tem várias implicações talvez nós devêssemos nos comportar de uma certa maneira ao que podemos ou não podemos dizer devemos estar o tempo todo nos esforçando é um trabalho um pouco mais relaxado tudo isso depende novamente nessas circunstâncias não há muitos lembretes de que eu devo trazer a minha lucidez para dentro dessa situação então no vilarejo de onde Thich Nhat Hanh vem no centro onde ele tem tinha seu monastério havia a tradição a tradição de um sino que é tocado onde todos no vilarejo param e praticam por um minuto se você tem um desses relógios modernos que tem aplicativos e coisas e lembretes ou se você põe isso no celular hoje em dia você pode ter um lembrete de esteja lúcida lúcido onde você está agora se lembre disso isso pode vibrar para você e ninguém ficar sabendo aquilo é para você então dessa forma você pode fazer uso dos recursos que ao seu redor como um lembrete eu acho que o ponto chave aqui é entre pensar eu vou trazer o Dharma para este mundo mas aí esse é um mundo bastante grande já estabelecido com seus próprios hábitos ou eu vou me abrir para o Dharma e assim dessa forma eu poderei convidar todos os eventos e acontecimentos do dia e do mundo para dentro desse espaço acolhedor nós já olhamos para essa ideia de que tudo é a radiança da mente então quando nós sentamos de uma forma relaxada e nós vemos como nossa mente é nós vemos que o conteúdo da mente está mudando e ainda assim a presença está aqui dizer que ela continua ou descontinua a entrar em meio a conceitos é se confundir com conceitos mas ela está aqui neste momento fresco e aberto isso está aqui então essa é a forma através da qual nós podemos prosseguir ao longo do dia a isto, isto, isto isto, isto um após o outro o que quer que ocorra não possui qualquer outra fonte que não seja a sua própria mente porque o que está surgindo para você é a experiência som e vacuidade experiência e vacuidade toque e vacuidade cheiro e vacuidade e assim vai então eu acredito que talvez essa seja a melhor forma para trazermos a prática para dentro nós não estamos tentando fazer um mundo budista nós estamos tentando mantermos relaxados e abertos de forma que todos esses momentos que podem nos capturar ou interromper essa abertura possam ser acolhidos dentro dessa abertura então não comece como o meu mundo meu corpo sendo separado do mundo não comece com eu sou eu mesmo e sou diferente de outras pessoas pela manhã eu faço o Guru Yoga do Abranco e nessa abertura sem editar sem bloquear sem processar o que quer que venha vem então dessa maneira você pode estar presente com isso você pode manter isso na medida em que você encontra os acontecimentos e fenômenos como os movimentos das energias e dos sistemas do mundo na tradição isso é chamado a tradição do Yoga Secreto Pepe Naldior ninguém sabe o que você está fazendo e isso está completamente não interrompido por qualquer fluxo que seja da vida não está interrompendo nada mas o que você tem é a claridade direta de que tudo é a radiança da mente então esse é o foco de todos os ensinamentos e práticas que nós fazemos muito bem então esse é o nosso tempo por hoje então em algumas semanas nós teremos um novo encontro que eu tinha esperança de que fosse para o lançamento de dois novos livros ilustrados mas nós tivemos muitos, muitos problemas para conseguir fazer os arquivos funcionarem bem dentro das impressoras então se esses livros não puderem estar impressos até o fim dessa semana então aí nós no próximo encontro fazemos perguntas e respostas e o lançamento dos livros fica para o mês que vem para o 23 de março então nós vamos colocar as informações no site então logo quando nós saibamos e vamos divulgar o que seria da vida sem problemas então bom estar com vocês e nos vemos em breve até lá tchau por enquanto tchau 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 tchau